Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos juntinhos aqui porque estamos indo comemorar o nosso aniversário. 11 anos hoje, por isso que eu tô aqui no escuro, gente, porque estamos quase chegando no nosso destino. Ele, na verdade, nem sabe o que é que é, onde é também. Eu também nunca fui. Mas eu sei que é uma experiência, uma experiência intimista, alguma coisa assim que eles falam lá. E assim, assim que chegar lá eu vou tentar mostrar pra vocês algumas coisinhas, como que é lá. É dentro do golfe, do espaço de golfe. Chegamos aqui, gente, dentro. Aqui, esse espaço é Goiânia Golf Club. Aí agora vamos procurar aqui onde realmente entra, porque eu não faço ideia. Tá bem escuro aqui já, não sei se vocês estão conseguindo ver já algumas coisas, mas são umas cabaninhas muito lindas. Achamos uma vaguinha aqui e agora vamos procurar a entrada e depois vou mostrar pra vocês. O que você achou já de início? É bonito, hein? Vamos ver. Você quer que é, mas... É, é... É claro, o que é? Não, a gente vai ficar numa cabaninha dessa. Eita, olha aqui, gente. Aqui tem um espacinho do lado da recepção. Acabamos de pegar um cartãozinho de... Deve ser de consumação, né? Deve ser. Pra consumação. Como eu já tinha comprado pelo aplicativo, né? Então ficou mais fácil. Só cheguei ali e já mostrei, já tava tudo certinho. Chegamos na nossa cabana. Olha, gente, é muito fofo, né? Olha, dentro da cabana temos algumas almofadas. Vou falar mais alto aqui por causa da música, gente. E olha só que lindinho. Coisa mais linda. Deixa eu diminuir aqui. E aqui tem um tablet onde faz os pedidos. Ela vai explicar daqui a pouquinho. Então, já estamos sentados aqui. Ela tava explicando como funciona aqui o tablet. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Tem o cardápio aqui. Mas quando a gente for olhar alguma coisa, é... Eu mostro pra vocês, porque pede tudo por aqui. Ali, dá pra ver a diferença da cor, tá vendo? Porque aqui é tipo terra e ali é grama. Porque é um campo de golfe. Então, não podemos pisar lá. E o cantor, como eu tava falando, vai ficar lá naquela cabaninha lá da frente. Nem dá pra ver. E aqui, ó. Tem muitas e muitas cabanas. A gente escolheu esse lado, mas do lado de lá também tem. Vim aqui no banheiro, gente. Bem simples, mas bem bonitinho. Ó. Saindo aqui, já dá pra... Direto pra cabana do cantor. Esse é o outro lado que eu falei pra vocês. Aqui na frente tem o lago. Aqui a nossa cabaninha linda. Ai, gente. Tô apaixonada. Essa nossa aqui é a 63. Tem até um tapetinho. Vou pedir um drink aqui. Pra vocês verem aqui. É... Drink. Do som de morango, cranberry, limão, mentira. Mentira. É isso. Aqui não tem nem morango, nem amora. Aí agora, ó. Se o pedido for entregue, começará a ser preparado. Gente, isso aqui é muito legal, né? Muita tecnologia. Aí tem como a gente vê aqui, ó. Na minha conta. Ó. Coloca o... Nossa, pegou até a minha casa. Ó lá, ó. Aqui é a nossa entrada que pedimos. Temos aqui um... Uma pessoa fazendo a nossa... Por quê? Fazendo a nossa luz. E temos alguns frios. E já estamos doidos pra experimentar. O cantor vai começar, ó. Já, inclusive. E é isso. O drink que eu pedi. Que tá uma delícia, por sinal. Gente, estamos aqui dentro da cabaninha. E eu pedi outro prato. Camarão com banana. Isso. É um risoto de camarão com creme de banana da terra. Eu acho que vai ser muito gostoso. E aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. E é bem rápido. Os pratos são em torno de 20 minutos, né? Até mais rápido. É. O outro foi... 10 minutinhos. Não, o frio não foi nem 10 minutos. E os drinks também. Drinks, sucos, essas coisas. Bebidas. São bem rápidas também. Tem uma cabaninha ali do lado. Que tá rolando... Rolou já um pedido de casamento. E eu vou tentar dar um zoom aqui e mostrar pra vocês. Ali, ó. Tem uma cabaninha bem ali. Acho que não vai dar pra ler. Não vai dar pra ler. Mas tá escrito casa comigo. Tinha alguns balões. Eles enfeitam. Ficou tudo bem bonitinho. Gente, nosso prato chegou. O outro, né? Ali tá uma baguncinha já da tábua de frios. E olha aqui. Esse é um risoto de camarão ao creme de banana da terra. Olha, o prato é pequeno. Não sei se dá pra ter uma noção. Aqui, ó. Minha mão. É pequeno. Só vem três camarões. E tipo, é pra uma... Minha problema é uns 50, hein? É, eu não sei se tem alguma coisinha aqui, né? Eu acho que aqui é só... Será que é só arroz mesmo? Parece. Não sei. Mas esse prato aqui foi 60 reais. Vai servir nós dois, mas assim... Se tiver muita fome, só serve uma pessoa. Ô, gente. Tem vida mais barata, viu? Mas não presta, não. Olha isso daqui. Nossa Senhora. Isso, eu já pedi por ali. A gente pede. O cantor tá ali. E o bonito tá aqui. Terminamos aqui, gente. Olha, aqui com o que a gente pediu. Mais taxa de serviço. E aí a gente pede a conta. E aí o garçom vem até aqui. Gente, acabamos de chegar em casa. Demorou um pouquinho porque daqui de casa é bem longe. Tipo, uma hora. Não, uma hora não. Uns 40 minutos. Quase uma hora. É uns quase 40 quilômetros, né? É. Anos 30. 30 quilômetros. É, mas deu quase uma hora, gente. Enfim. Foi tudo muito legal. Tudo muito lindo. Uma experiência bem diferente, né? É o local, né? Só comida que... Tá. Vamos falar um pouquinho algumas coisinhas com vocês. Então. Eu paguei 50 reais. Vou deixar até aqui o ingresso pra vocês verem. 50 reais. Numa cabana pra duas pessoas. Mas o cover era artístico, né? Que era o... É incluso, né? Cantor lá. Isso, incluso. 50 reais a gente já pagou só pra poder estar lá. Depois disso, se você não consumisse nada, ia gastar nada, né? Mas aí, por isso, você ficar lá e não pedir nada. Então a gente tava lá. E aí, como vocês viram, tudinho aí deu esse valor. 181, parece, né? 180 e pouquinho. Fora 50. É, não, é. Não. Falo de consumação lá mesmo, de consumo. E aí, foi isso, gente. A gente pediu aquela tábua de frios. Tava bem gostosa, assim. É tudo pronto, na verdade, né? Queijos e salão, essas coisas. E o risoto, o de camarão? É, o camarão não gostei, não. O camarão... Pra começar, só veio três camarão, né? O camarão e tava... Tava um gosto dele, tava ruim. E o... Não, não tava ruim, não. Tava um gosto de camarão mesmo. Não. E o arroz tava sem sal. Sem tempero. É, o arroz tava sem coisa mesmo. Tanto é que eu pedi sal, gente. Olha que eu nunca peço sal pra nada, nem nada do tipo. Mas faltou, assim, um azeitezinho e tal. É porque a gente tá acostumado a comer camarão também lá no Coco Bambu, né? E é de lá bem gostoso. É, bem gostoso. Mas, enfim. Eu acho que não precisaria da gente ter pedido risoto. Se a gente soubesse o estilo que era, né? Certinho. Eu não teria pedido. Mas foi a primeira vez também, né? Que a gente pôr risoto, né? É, mas tem risoto mais temperadinho, né? Mas a questão foi diferente. Eu comi as três bananas e os três camarões eu comi e um pouco de arroz também. É, e só três camarão, né? É muito bom. Mas é porque aquilo lá, amor, geralmente é prato pra uma pessoa. Que lá não é pra encher, né? É só pra olhar. Não, mas enche. O arroz enche. Enfim, é sobre isso. Comemoramos em nossos 11 anos juntos. Há 11 anos atrás ele tava me pedindo em namoro. Apenas. Apenas 11 aninhas. Mas, gente, foi muito bom. Foi uma experiência muito diferente. Na verdade, o rolê todo é uma experiência mesmo, entendeu? Ou pra mim, pra mim vale a pena. Vale a pena porque é uma experiência diferente. Não só pra ir também só um casal, mas pra ir com mais pessoas, com amigos. É muito legal, né? Ou você não recomenda? Não, é. É diferente, né? O local é muito bonito, né? Só a comida, né? Não, mas tal, era só se pedir outro prato, né? É só ir pra comer. Come em casa e vai. Não, mas as entradas são gostosas. Não, mas é frio, Zé. Nossa, a gente tá do ponte. Toma um x-tudo e vai. Nossa, tá bem. Chega lá, só pede bebida. Quem? Você sai pra comer x-tudo? Ô, Jesus. Não, gente, eu amei. Enfim, é isso. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.